Gente, dia 1º agora de dezembro, Três Lagoas vai receber um show de ilusionismo, viu? A iniciativa é do Sebrae e a entrada será apenas fralda geriátrica ou leite em pó. O show de ilusionismo será feito pela dupla Henry Vargas e Klaus Durans, campeões internacionais de ilusionismo e considerados os maiores da América Latina. A dupla é referência e desenvolvem apresentações em que o impossível é desafiado de forma inteligente e tecnológica. E este é justamente o foco do evento. O objetivo do evento é motivar e engajar os empreendedores, aqueles que querem empreender também, e mostrar para eles que às vezes a gente está muito dentro da nossa mente, né? E a gente precisa olhar um pouquinho mais para frente, ter um olhar diferenciado do que a gente está acostumado para que a gente encontre caminhos e soluções para os problemas que a gente tem enfrentado. Esse show mistura tanto ilusionismo quanto inovação, tecnologia e empreendedorismo. Então é um show aí para te tirar, você que é empreendedor, você que pensa em empreender, te tirar você um pouquinho da rotina e mostrar que o impossível é apenas uma ilusão. O evento acontecerá no anfiteatro do Campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul a partir das 19 horas na próxima quarta-feira. A entrada é apenas a doação de fralda geriátrica ou leite em pó. O evento tem limitação de 400 vagas e todo o produto arrecadado para a inscrição será revertido para o lar dos idosos e também para a rede feminina de combate ao câncer. É isso aí. A gente, quando nos trouxe, a nossa diretoria nos trouxe essa possibilidade, a nossa gerente, a Josi, ela buscou aí alguns parceiros dentro do município de Três Lagos para que a gente pudesse levar essa atração aí para a população. Então a gente não tem um valor para participar deste evento, só precisa fazer a inscrição com antecedência com a gente no SEBRAE. A inscrição deve ser feita através da loja virtual do SEBRAE. Esta é mais uma iniciativa do SEBRAE em parceria com associações empresariais do município. Para dúvidas, os participantes podem entrar em contato através do número 3929 2700. O SEBRAE.